Oi pessoal, boa tarde, tudo beleza? Então tá bom Pessoal, hoje eu vou fazer um cachorro quente aqui A minha filha que tá gravando, a Natália, ela gosta muito de cachorro quente Ela vai me ajudar aqui, qualquer coisa que eu errar, ela me ajuda Você gosta de pão francês, não é? É Ela vai fazer com pão francês, cachorro quente eu já comi com aquele próprio, com cachorro quente Agora ela quer com pão francês Falei com ela, vai ficar mais um sanduíche Tá bom, vamos tentar Eu vou colocar a carne aqui pra dar uma fritada Ou com um pouquinho de azeite pra dar uma fritadinha na cebola ali, que a cebola pra morrer tem que dar uma fritadinha nela primeiro E só um pouquinho Deixar esquembrar um pouquinho Um pouquinho de cebola A pimenta eu já posso pôr também Já tá ali o molho branco, é... você quer que faz também? É... já pode pôr um pouquinho esquentando aqui também, né? Pode Aqui, essa vasilhinha aqui Aqui é que faz um molho branco e molho a carne pro molho vermelho com extrato Vamos ver que dá, vai ficar branco nessa Vamos ver que dá, vai ficar branco na cebola Essa aqui é a que faça menos, né, Natália? Pode, pode E que vai ter a carne pode pôr mais E até a pimenta que vai dar Agora vou colocar a carne pra ir, pra já ir estipando Fazer muito, né, porque esse molho rende muito Que dá, né, Natália? Dá Aí, pessoal, a carne aqui eu já... vou afogar ela agora Vai aflitar um pouco, depois fazer o molho Aqui que vai ser o molho branco Um pouquinho de sal também, né, Natália? É Acho que não dá Agora é assim o creme do leite? Aham Hã? É Muito ou pouco? Pode pôr metade, mais que metade Vamos experimentar com esse tanto aí É Tá bom De creme Põe mais Põe mais, logo Vou colocar tudo, né, da caixinha? E vai ficar... Esse creme vai ficar bonito E aí, pessoal, agora eu vou colocar o milho Milho verde no molho branco aqui, ó Tá bom Tá delicioso esse molho A carne já tá fritando, depois a gente vai fazer o molho com ela Aí, pessoal, a carne aqui, ó Esse molho aqui já tá pronto Vou desvidar aqui, tampar A carne aqui já tá fritinho, ó Ficou um pouquinho de água Vou colocar a salsicha Tá esquentado, que eu já ponho o extrato E aí, pessoal, agora eu vou colocar a carne aqui no ponto Vou colocar o extrato Tá bom, será, Mata? Tá Ó Aí é o bom o molho Fuma um pouquinho Aí, igual, vou deixar ferver Depois nós mostramos mais Aí, pessoal, o molho tá prontinho, ó Vou desligar ele E fazer um Um pra mim experimentar Esse vai acabar o mesmo Vou colocar ele Vai ficar quente Um pouquinho Um pouquinho desse molho aqui Ela tá igual a põe desse aqui? É Vai ser misturado mesmo, né? Os dois molhos Sim Ela tá igual a moçarela que põe aqui em cima É A quintura do molho ajuda ela A derretida Ora, a batata palha Uhum Ó Vamos ver se ficou bom mesmo Pegar um repulho grande Aqui Com bom espéu Assim Tá show roqueiro Batata palha Eu gosto é com pão francesa Você acha melhor que com o outro? Acho É, realmente Tá muito bom Hum Vou colocar o prato aqui Hum, hum, hum Esse molho branco é muito gostoso A moçarela derreteu, olha Com a pintura do molho Muito bom, gente Obrigado vocês aí E se gostaram Dá o like aí Inscreva no canal Pra ajudar a gente Muito obrigado Tchau Com Deus Tchau 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 Tchau